Olá, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a nossa segunda aula das aulas via WhatsApp. Essa aqui é a segunda aula do segundo ano, então se você é do segundo ano, essa aula é pra você, ok? A nossa aula de hoje é uma aula bem simples, mas que precisa da ajuda dos seus pais e responsáveis pra fazer, tá? Não tem nada demais, mas seria muito bom se você, pai e responsável, ajudasse a sua criança a fazer essa atividade, ok? É uma atividade que você vai precisar de uma folha, uma folha sulfite ou pode ser uma folha de caderno, folha que você tiver aí pra poder fazer um desenho, tá? Nós vamos usar ela dos dois lados, então precisa ter dos dois lados sem nada desenhado ou escrito, tá? Você vai precisar de lápis, borracha e também de lápis de cor pra fazer o nosso desenho. Que tipo de desenho nós vamos fazer, professor? Nós vamos começar a conhecer a música brasileira, a cultura brasileira. E para isso eu escolhi a música tema para o segundo ano, que é o sertanejo. Eu tenho certeza que algum tipo de sertanejo, você pai, você vó e você criança já ouviu um tipo de sertanejo. E nós vamos conhecer hoje quatro tipos de sertanejo, ok? O sertanejo é uma música conhecida no interior, uma música caipira. E ela foi se estendendo até hoje chegar numa música popular, que todo mundo ouve lá o sertanejo, lá nas rádios. É conhecida até como a música da sofrência, né? Então nessa folha, você vai dividir ela em quatro partes, ó. Tanto na frente, quanto atrás. Vocês vão dividir em quatro partes pra fazer quatro desenhos, ok? A primeira música, o primeiro sertanejo que nós vamos conhecer é a primeira era. Nós conhecemos como sertanejo raiz. Sertanejo raiz. Aquela moda de viola, aqueles caras cheios de chapéu de caipira, camisa de caipira, cantando as músicas caipiras, tá? Então o sertanejo raiz é o sertanejo que nós vamos aprender primeiro. Então eu vou colocar o link das músicas aqui embaixo do vídeo. Enquanto ouve cada música, vai desenhando. Então enquanto ouve o sertanejo raiz, a criança vai fazendo um desenho aqui, ó. Do que tá ouvindo, do que tá sentindo, aquilo que tá vendo no vídeo, aquilo que está entendendo da música. Então é muito importante que você ouça com seu filho pra ajudá-lo nessa atividade, tá? Então aqui primeiro vem o sertanejo raiz. Aqui embaixo é o sertanejo moderno, que veio depois da guerra. Um pouquinho depois começou a ficar mais popular, sair do caipira e ficar um pouco mais comercial. E aí a música do sertanejo moderno. Vocês vão ouvir as músicas e vão começar a entender a diferença uma da outra. Tá? Então aqui a mesma coisa. Enquanto ouve a música, vai fazendo o desenho. Do outro lado vemos a terceira música, que é o sertanejo romântico. O sertanejo romântico é aqueles lá que nós conhecemos. Chitazinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Que é aquelas músicas de paixão, né? Aquelas músicas que falam um pouquinho do romantismo, um pouquinho de amor, né? Então aqui que vocês vão fazer o desenho do sertanejo romântico. A mesma coisa. Enquanto ouve, faz o desenho. E por último, o sertanejo universitário, que é esse último que nós temos agora. Que toca nas rádios, toca no YouTube, tem vários vídeos, vários cantores. Que é a famosa sofrência, né? E a música sertanejo universitário, que é o último sertanejo que nós temos. Mesma coisa. Vai escutar e vai fazer aqui o desenho, ok? Bem simples, bem tranquilo. Faz um desenho bem bonito e poste nas redes sociais esse desenho. Com as hashtags, orquestrando sonhos e musicalização. É muito importante que você poste essa foto, coloque essa hashtag, para marcar a força do nosso projeto, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.